É muito incrível saber que em poucos momentos eu vou encontrar o grande amor da minha vida para uma coisa que a gente sonhou tanto e também encontrar todas as pessoas que eu amo reunidas em um único lugar para celebrar o nosso amor. E agora eu não quero mais manter a minha paz, eu gosto do caos que você me traz E agora eu não quero mais manter a minha paz, eu gosto do caos que você me traz Me diz em qual bar você vai estar, como é que eu vou voltar pra casa? Me diz em qual bar vou te procurar, quando eu me solto você me arrasta E agora eu não quero mais manter a minha paz, eu gosto do caos que você me traz E agora eu não quero mais manter a minha paz, eu gosto do caos que você me traz Hoje eu entendo o motivo da gente esperar e fazer tudo no tempo de Deus Tá tudo perfeito, do jeito que a gente sempre sonhou E é isso, te amo, meu marido